se você tem um iPhone e gosta de tirar fotos e gostaria de fazer uma edição básica sem precisar instalar aplicativos assista esse vídeo e aprenda a como editar fotos no iPhone sem instalar aplicativos abro o aplicativo fotos não toque na foto e clica em editar beleza aqui você já tem já começou o processo de edição então a gente tá aqui nesse carinha aqui você tem esses aqui esse aqui são o ajuste é o ajuste manual da imagem esse daqui são ajustes pré-definidos você pode escolher tá vendo para a sua foto certo e esse outro aqui a gente vai ter as opções aqui de recorte da foto e você vai ter essa opção de tá vendo ó de você modificar a foto né isso aqui seria a perspectiva da foto né tá e você tem ó ela dos dois lados tanto tá e aí 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 tá e aí